Fala galera, vamos ver se a gente começa a jogar aqui online pela primeira vez no GTA, em GTA V Você tem que entrar na sala e criação de personagens, entrar no GTA Online Vamos criar um personagem, né cara, pra nós detonar, cheira Vou pegar uma agulhinha aqui, vamos beber água hoje Vamos criar um personagem Ah, aqui parece os caras Eu sou o novo personagem Olha lá Max, da hora, eu tenho que criar o personagem Pra mim entrar online, eu criei o personagem Aí eu tenho que dar nome pra ele Eu acho que eu tenho O que eu tenho que fazer com esse cara Ele vai ser homem Genética Vamos ver Pode ser esse mesmo, tá bom Pode ser esse mesmo Não tem o olho verde, eu vou tirar verde A nossa aqui Padrão, fica feio Ah não, deixa eu ver Aí sim Aí sim, ó Ó, tem até emo Olha lá mãe, como é que o cabelo muda uma pessoa Aqui eu tô criando meu personagem pra jogar online, né Ó, aqui é o estilo que eles cortam de lado Aqui é rapado Olha lá, ó Assim fica por cima mais velho Assim fica horrível Assim fica horrível Assim fica horrível Assim fica horrível Aí, ó, o cabelo do sertanejo Assim fica feio Assim fica melhor Assim fica horrível Eu ia deixar o meu assim, né Mas eu vou deixar assim, ó O sertanejo mesmo É Barba Olha lá, a barba A barba fica feia, né Eu gostei de barba, não Eu acho que eu não dei Estilo mais fojado E a roupa Vem aqui você vê a roupa Ah, meu estilo é esse Ah, tem aquela roupa Sertanejo Ah, eu posto aqui mesmo Ah, eu posto aqui mesmo Olha lá, tem aquela camisa que eu uso, ó Tá bom Mas esse aqui melhora Não, também De camiseta comigo Ficou muito bem Eu queria parecer esse cara aí, meu Queria parecer ele Olha a calça que tá meia Olha lá, pode potocar ele Olha lá, a boné, não Fica ruim Sem nada Não é boné não, meu Não é boné não, não Não é boné não E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que eu tenho? Obrigado. 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 Eu sou Léo. Alan Cantor. Los Santos. Já era, cara. Já era, brother. Mas é o nome do canal, então. Alan Cantor. Entrando no digital online. Não, não botei a arma pra matar os caras. Não tem dinheiro pra pegar as mulheres. Não vai jogar na paz, brother. Brother, brother. Os caras vêm com arma, né? Gostaria de pular o tutorial do digital. Ah, vão assistir. Não, não. Deve estar cheio de gente real ali, velho. Pô, rapá. todos farão me matar, onde eu devo ir, a pessoas dirigindo, eu vim com uma arma, o kit inicial de esquema criminal está disponível para compra para mais vida, meu carinha ficou da hora, eu já estou online cara, agora eu vou matar esses caras tudo, eu vou roubar você, sai para lá seu cusão, você é real, eu vou te matar, agora cada pessoa dessa é de verdade né Max, eu estou online, agora cada pessoa que tiver no carro que eu matar é uma pessoa real né, assim real não, virtual assim né, mas, eu já roubei um carro aqui da pessoa lá, ela tem como fazer um corrido, deixa eu ver, um modo de, parece que o povo GTA V é mais civilizado do que, Diversas séries, adversários estão disponíveis, ah eu tenho que ir nas paradas aqui mesmo aqui, aí E você vai parar? um botinho eu acho que ninguém real não acho que vou tirar corrida com cara mesmo é se é real se você for real você sai do carro ó se dá tiro nos caras ele ganha troféu é mete tiro aqui ele correu e ganhei troféu olha lá o meu carinha ficou vestido sertanejo ficou bom mesmo mata um aí olha todo mundo de verdade o cara ta metendo bala tira na cara dele que você mata ele vou tirar ele do carro não atira ele o policial também é de verdade será ah correu mata ele ó o policial acho que eles pegam o serviço policial né tem gente pegar lá no mapa né cadê ele ele correu mas esse aqui é dos medros então olha lá tem os coisas de fazer corrida olha lá tem os coisas de fazer corrida olha lá todo mundo é de verdade por favor então até que eles é mais calmo porque no santo a polícia tá atrás de mim nossa a polícia veio pra arregaçar véi é porque eu acho que eles pegam o serviço de policial olha lá o tanto de policial mata um ele já não tá nada se eu vou matar matar um policial não foi o toco em cima da calçada olha o Drift aqui ó olhe 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 o Drift aqui ó se desculpa se desculpa olha o Drift aqui ó eu acho que a polícia é real porque está no pé vai 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 vou ter que fugir virei criminoso vee Pronto, chegando aqui no lugar Pronto, chegando aqui Pronto, chegando aqui no lugar Agora estamos na corrida Vamos dar uma corrida aí galera Olha lá Sei lá O que tem que fazer é jogar de qualquer jeito E aí Mamãe, não é que você tem que fazer é jogar de qualquer jeito? Mamãe, não é que você tem que fazer é jogar de qualquer jeito? Mamãe, não é que você tem que fazer é jogar de qualquer jeito? Mamãe, não é que você tem que fazer? Não é que você tem que fazer? Mamãe, não é que você tem que fazer é jogar de qualquer jeito? Mamãe, não é que você tem que fazer é jogar de qualquer jeito? Mamãe, não é que você tem que fazer? Mamãe, não é que você tem que fazer é jogar de qualquer jeito? Mamãe, não é que você tem que fazer é jogar de qualquer jeito? Mamãe, não é que você tem que fazer? Mamãe, não é que você tem que fazer élagrau Mamãe, não é que você tem que fazer é jogar de qualquer jeito? Mamão, e aí Esse é real, cara. Perdi meu dinheiro. Perdi tudo que tinha. Vou ler aquele verso aqui. Não se perguntar como eu consegui esse número. Você conheceu um tempo atrás, eu acho. Ou deveríamos ter feito. Há uma nova propriedade no Banco de May. Eu tenho certeza que você vai encontrar interessante. 87% certos, according to our current algorithms. É um bunker underground. Facilita de fabricação e... Não vou falar no telefone, não. Olá! Você nunca pensou que algo está esquecendo da sua vida? Ai, perda! O que você tem que falar agora? É pra vir, vamos lá. Caramba! Olha o que você tem que falar. Ficou contando uma mensagem vulnerada. Você não precisa de nada. Não dá pra conversar com as galera aí. Você é real, moço? Você é real? Vamos conversar então. Você é real? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Vamos lá. 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 Ah, explodiu o meu peito. Deixa eu roubar o carro, cara. Ah, tô aqui. E aí, mãe. Tô jogando com o mundo inteiro. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Mais ou menos, 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 ninguém tá me escutando. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Obrigado. Já há quanto tempo, cara? Há quantas pessoas? Fala, galera! Galera! Quantas pessoas estão aí? Tem alguém me ouvindo? Pois estou aqui, no meio do deserto, precisando de conversar. Mais ou menos, mais ou menos, quem fala que o poderoso castiga? Ah, mais ou menos, preparando a sessão. Ah, só quatro pessoas! Mais ou menos, 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 mais ou menos. Vamos lá. Veridade. Eu sou policial, velho! Que da hora! Não, não quero sair, não! Eu quero ficar, cara! Jogar, mano! Quero equipe, veridade, né? Vamos, então? Não, quero que a polícia... Não, mas não está jogando? Perseguidores... pendentes... Ah, eu sou líder, né? Fala, galera! Cadê vocês? Uai! Eu sou líder, velho! Ó, Oscar! Ó, moda de versário! Eu sou policial, velho! Nossa, porra! Não quero nem saber! Onde que eu vou ter que ir, brother? Durante o serviço de equipe, você... Ah, nós temos que pegar os ladrões, né? Ah, nós temos que pegar os ladrões, né? Caralho, eu tenho que pegar os ladrões! Uh, cara! Nós temos que pegar eles, não é nós bater um no outro, não! Eu estou ruim, velho! Ladrão! Eu vou te pegar! Seu miserável! Aqui é o Homem da Lei, rapaz! Ah, eu te pego! Ah! Eu te pego, capa safada! Vamos, homens! Eu quero ir com o ladrão, não, velho! Aqui, mãe! Chega aí pra você ver que legal! Eu sou policial! Tá eu e três amigos meus atrás desse carinha aqui, ó! Cadê o cara? Cadê o cara? Eu sou policial! E aí? Uuuu! Ali, 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 ah! Tá que ele pode bem, velho! Cacar, fofo! Eu vou pegar esse vagabundo, não pode deixar. Eu vou pegar esse vagabundo, eu vou pegar esse vagabundo, eu vou pegar esse vagabundo. Eu vou pegar esse vagabundo, eu vou pegar esse vagabundo. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Peguei ele Peguei ele de jeito agora E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu sou o Pugitivo, né? Pugitivo é o vermelhinho. Esse é o atrás de mim agora. Tem como eu ir dentro do carro lá, ó. O carro encorre bem. Olha lá eles atrás de mim, ó. Eles não estão nem aí, não. Eu tenho que saber fugir, né? Não, mas aí se eu atender, você vai aturar aqui mesmo. Aí você vai tentar... É fácil fugir. Não pode sair da área de limite. O povo não tem o que fazer mais? Então, né? Primeiro ele foi inventando o jogo, depois... É conectar a pessoa jogando de longe, né? O que é que tem o que fazer mais? O que é que tem o que fazer mais? É um parredador de uma vez. Aí eu tenho que... O que tem o que atrás de mim? Colocaram um pouco de ladrão, né? 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 Ah... Ah... Meu Deus, ele... Vencedores... ... ... ... ... ... ... ... Obrigado.